Meu nome é Laura Cota, proprietária da DILAR. O foco da DILAR é produto artesanal, feito em pequenas produções e a maioria das vezes tradicional. Mais do que vender produtos, a gente está querendo impactar outras pessoas. No caso, a gente focou nos pequenos produtores rurais. Eu sou a Mazé Lima, doceira e empresária, fundadora da Mazé Doces Artesanais do Brasil. Eu costumo dizer que ela é uma fábrica de delícias, uma fábrica de realização de sonhos, de fazer algo que pudesse me realizar como mulher e trazer benefícios para a minha cidade, para a minha região, para o meu estado, para o meu país. A gente pode se tornar empreendedor partindo de vários lugares diferentes. No meu caso, eu tenho uma experiência dentro de casa. Meus pais são donos de padaria, meus bisavós eram donos de padaria, tios, avós. Então, a história do negócio, ter presente sempre. Desde pequena, eu já fazia lá na casa da minha mãe, um doce para o sustento da família, que era doce de leite, goiabada, doce de mamão. E no momento que eu mais precisava de um trabalho, eu resgatei aquele meu conhecimento. DILAR é um negócio social. A gente tenta construir relações de parcerias, tanto com os produtores, quanto com os clientes. Porque, na verdade, a gente fala assim, somos três. Os produtores, a DILAR e os consumidores. E a rede só existe se esses três atores existirem. É claro que eu não comecei fazendo frutas cristalizadas, mas eu comecei a fazer doce de leite com amendoim. E virava noites e noites, noites a fio. Chegou um momento que meu pai falou para mim assim, minha filha, deixa disso. E aí eu falei, pai, mas eu não posso desistir, porque realmente eu não podia desistir. O alimento, ele é uma parte muito importante da cultura, né, de um povo. Se a gente está eliminando um queijo de Minas, a gente está eliminando uma parcela enorme da história de Minas Gerais e do povo mineiro. Estou muito feliz, com uma grande expectativa de conhecer o de lá, conhecer a Laura. Eu vou de surpresa como cliente. Eu acho que o nosso encontro vai ser muito bacana. Porque, veja bem, eu tenho todo o conhecimento de cá, né, e ela tem todo o conhecimento de lá. A gente foi virando uma referência em queijo, e não foi uma coisa planejada. E muita gente vem para levar produto de Minas, e aí o doce, né, tem que levar. Agora eu quero que você limpare um pouco desse doce daqui. Esse aqui é... A gente está aqui no momento assim, meio celebridade. Esse é de Montes Claros. É o Luiz e a Celeste que fazem. Conhece o Luiz. Conhece o Luiz? Já ouvi falar no Luiz. Ah, o Luiz. Os doces deles são ótimos. Se chove lá, não vem doce, porque aí não consegue cristalizar. Ele mela. Se você está cristalizado, ela mela. Ela mela. O povo mineiro gosta de um açúcar, né? O kit completo Minas tem que ter queijo, tem que ter goiabada, tem que ter doce de leite. Eu queria que você falasse um pouquinho desse doce de leite. De onde vem, saber quem faz. Esse aqui a gente traz de Santo Antônio do Grama, e é uma associação de mulheres, na verdade. Então aqui não é uma pessoa unha só, né, eu converso muito com a Branca, que é quem representa as mulheres, quem toma frente. Um mês o queijo fica no primeiro, o outro mês é o doce. Então eles ficam ali revezando quem está no primeiro e no segundo lugar. Se eu quisesse tomar uma cachaça, qual queijo você me indicaria? Pra vir, todo mundo indica. É. Esse é um parmesão. Deve estar picante. Ele está com 60 dias, mais ou menos. Que tem pra todo mundo, assim, a gente falou. Muito gosto. É queijo pra quem gosta de queijo, é queijo mais suave. Eu gostei desse aqui, ó. É um queijo que eu me apaixonei. Ah, é porque ele tem um selo. É o seu João. Você vê aqui no fresco, ele já tem a marca desde o fresco. As pessoas ficam meio espantadas, assim. Poxa, mas peraí, preço justo? É o nome do produtor? Que coisa é essa? Na quarta-feira a gente está viajando pra poder conhecer um outro produtor em carmófono. É? Que tem também a mesma ideia. Eles estão mantendo em segredo pra mim. Eu estou indo lá ainda descobrir, eu ainda não sei. Então pra mim vai ser um bom encontro, né? Vou deixar pra você o meu cartão e eu te espero amanhã em carmófono. Ah, não acredito! Obrigada. Obrigada. Fui emocionada. Foi uma surpresa, assim. Eu fui extremamente enganada por todos porque eu não sabia, achei que ela era uma cliente. Uma cliente que sabe um pouco mais. E a gente tem. Às vezes entra um sujeito que entende tudo de queijo. Eu tinha uma bolsa de mestrado e no Rio, uma cidade muito cara. Eu fui, não conhecia ninguém na cidade. Nada, nem ninguém. E aí eu vivia com muito pouco, assim. Aí eu falei, mãe, por que você não começa a produzir umas coisas aí? Eu vou vender aqui. Vai ser bom pra mim, eu vou ter um troquinho pra eu tomar uma água de coco, fazer alguma coisa e a senhora vai ter uma renda. Ela ficou meio descrente, mas topou. E aí fomos nós, nós duas. E minha mãe produzindo e eu já fazendo contato com o Seu João, com o Fulano. E eu virava muambeira no Rio. Aí veio a ideia da de lá. Por que a gente não pode ser um intermediário do bem? Que fala quem é a Mazé, quem é o Seu João, quem é a Dona Maria. Que sabe como é que produz, como é que funciona. Porque quem entra aqui e não sabia de nada, sai aqui com a picadinha. Eu não sei nem que queijo que é que eu compro quando eu vou no supermercado. Não sei nem de onde que o queijo vem. O queijo do supermercado não tem nome. Tem no máximo uma marca, né? E pode ter uma marca que seja muito boa, que represente. Mas aqui a gente trabalha com produtos que não tem marca. Tem pessoas por trás deles. Muita gente chega aqui, tem produto da de lá? Eu falo, não, ainda não tem nada da de lá. Tudo é feito por alguém, tudo aqui. A gente brinca que tudo tem nome e sobrenome. De lá, de da Serra do Salim, de lá da Canasta. Então é de lá mesmo. É de lá, não é daqui. E uma coisa que a gente está percebendo agora, muito interessante, e não é uma pessoa, são vários casos, é de pessoas que estão fazendo um movimento contrário, retornando para o interior. Porque o queijo fica ali, Canastra Guilherme, Canastra Onésio. As pessoas falam, o que é isso? É o nome do produtor? Eu falo, claro, o nome do produtor. Por quê? A Canastra é um lugar gigantesco. Mas o queijo do Guilherme é um, o queijo do Onésio é outro, porque eles estão em lugares diferentes na Serra. E também tem a mão, né? Não, um aperta mais, o outro aperta menos, um põe mais sal, um põe menos. Uma acorda mais tarde, madrugada, outra acorda mais tarde. Essa aqui foi a primeira matéria. Que falaram que a gente era em pó do gourmet e tal, essa é a primeira. E essa é super legal, porque ela parece o queijo do Seu João e uma geleia de pimenta. Seu João é famoso. Seu João é famoso. Ah, e essa foto linda? Essa aqui saiu. Hoje a de lá é pequenininha, né? A gente é pequenininho, impacta já 80 famílias, muito positivamente, acredito. Mas, assim, tem muita gente ainda pra gente trabalhar. E lá, o que você produz lá? Nossa, nós produzimos frutas cristalizadas, compotas. Você precisa ir lá conhecer. Eu vou, com certeza. Vai sim? Vou sim. Então eu te espero lá amanhã. Pode ser? Pode ser. Obrigada. Um abraço. Prazer. Um beijo. Eu trabalhava numa agência bancária, eu era faxineira, cuidava da limpeza, do local. Depois, ficando desempregada, comecei a fazer doces e eu fui aprender a fazer frutas cristalizadas. Eu trouxe o meu marido, trouxe a minha filha, todos pra trabalhar, pra gente fazer junto, porque não podia ter funcionado, não tínhamos condições pra isso. Eu tinha uma dívida pra pagar, dois filhos pra sustentar e um sonho pra realizar. Eu jamais poderia desistir de fazer doces. Mas é... E aí, amora, minha querida? Eu vou te ver. Eu tenho alegria recebê-la. Comprometido. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Adorei, assim. Estou encantada com o seu espaço, com a loja. Ah, então. A loja, né? É um presente que eu dei pra minha cidade. Eu costumo dizer que eu amo Carmópolis, que é o melhor lugar pra se viver. E por que não fazer algo pra minha cidade? Quem é seu público aqui na loja? Nós temos os carmopolitanos, né? Que são nossos clientes. Normalmente, eles querem levar uma lembrança da sua cidade. E também os turistas, né? Que ficam sabendo, ou que visitam a cidade. Então, principalmente, final de semana e feriado, é a época de mais movimento na loja. Quantas variedades você tem hoje aqui? Nossa, nós temos mais de 80 variedades. Quem que é campeão de venda? Sigo Conoves. Vamos experimentar. Hum! Os nossos clientes, eles querem produto artesanal totalmente diferenciado, bonito, bem feito. Os clientes, eles são, assim, a cereja do bolo do nosso negócio. Porque sem cliente, você não vai a lugar nenhum. Meu desejo é permanecer nesse artesanal, porque o que nós fazemos com muita graça, é o que fazemos com o seu amor, é o que me faz viver todos os dias. Posso dizer que é um casamento muito bem sucedido, né? Entre nós e os nossos clientes. Isso é muito bacana. Uma loja pequenininha, como a gente tem, eu consigo ter uma pessoa que está dizendo que tem uma Mazé aqui atrás, que tem várias mulheres trabalhando. Que tem o seu João. Que tem o seu João. Na hora que a gente conta que tem gente que não é máquina fazendo, isso faz toda a diferença. Então, é aqui onde tudo acontece, Mazé? Isso. Como você pode ver, lá tem os fogões. Fruta cristalizada, você sabe, né? Ela demora muitos dias para ficar pronta. Sim. Uma média de 10 dias. É um processo muito lento, onde você vai trocar frutose, posta carose, então tem que ter muita calma. Cuidadoso, né? E aqui é o processo de embalagem, onde as meninas embalam e logo ali adiante a expedição. Então, é realmente muito desafiante. Tem que gostar muito disso, tem que dedicar. As meninas têm uma dedicação total, inteira, sabe? Para cada fruta, conhecer cada detalhe de cada fruta. Muitas vezes, essas mulheres vêm da comunidade rural, outras vezes, elas vêm do serviço doméstico. Então, o que a Mazé Doces faz, o que eu desejo, né? É transformar a vida de uma pessoa. Aqui elas estão rotulando, tá vendo? É um processo todo manual que a Kelly está fazendo aqui, onde depois de marro, lacinha, e puxa, prende com selinho. Então, isso aqui tudo é muito cuidadoso, né? Eu estou assim, gente, existe algum molde que elas pregam sempre no mesmo, os vidros ficam do lado do outro e as etiquetas estão certas. Não, na verdade, isso é treino, isso é treinamento, né? E as meninas ficam super capacitadas depois de algum tempo. Eu falo sempre que o Empretec, ele foi a faculdade da minha vida. Ele abriu a minha mente e me fez ver que tudo podia ser diferente. Porque, realmente, eu voltei assim, ó, aguçadíssima. A Mulher de Negócios do Sebrae é um prêmio fantástico. Eu falo que foi muita persistência minha até vencer. Foram seis anos escrevendo a minha história. Às vezes, quem está lá em cima, né, criando os cursos, criando os projetos, não consegue ter uma dimensão do que isso transforma a vida de um ser. E aí eu quero te mostrar uma coisa. Vem muito bacana. Oi, gente. Eu sou a Mazé. Eu era faxineira, virei empresária e o Sebrae transformou a minha história no sucesso. A vida era empoeirada, pano, palco, escada. Mas essa vida amada estava com as horas contadas. Fez do marmelo, bananada, sua nova escada. E a vida ficou docinha, toda açucarada. Deixa eu lhe ser a faxineira da agência bancária, quando entra no banco é a Mazé empresária. A minha vida ela me virou peço, o meu negócio é fazer sucesso. Quer fazer sucesso? O Sebrae é pra você. Que ótimo. É. Foi lindo. Obrigada. Foi ótimo. É uma experiência, assim, um encontro muito bom, né? Eu acho que a vida é feita de encontros, foi um bom encontro. Eu amei conhecer de lá. Obrigada por essa oportunidade. Eu volto também enriquecida. Ah, obrigada. Você é uma mulher muito bonita, fibra. Ah, isso aqui? Um presentinho da Mazé doce pra você. São delícias feitas com amor, feitas com muito carinho pra você levar. A gente quer mesmo continuar com esse produto de qualidade, com esse produto bem elaborado. E no futuro, a franquia. Hoje a gente é participante do Origem Minas, que é um projeto também de valorização de produtos mineiros, né? Então tem tudo a ver com a de lá. O sucesso eu atribuí a muito trabalho. Quando você consegue fazer com que as pessoas que estejam à sua volta sintam-se mais felizes, sintam-se realizados naquilo que fazem na sua vida lá fora. Pra mim, isso é muito gratificante. Obrigada. 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 Obrigada.